Fala, Luke! Belezão, cara! Tô gravando esse vídeo aqui, cara, como uma forma de agradecimento, cara, pelo suporte, a ajuda que você tem dado aí pra mim. Confesso que entrei nesse... no meio do marketing digital, no escuro, sem muito conhecimento, e até um certo momento aí, uns dias atrás aí, eu estava meio perdido, sem dúvida, sem saber muito o que fazer, pra onde ir, e confesso que a ajuda que você me deu foi muito importante, o curso completo que você passa, o suporte, comprei aí o pacote de Eluco, pra mim foi fundamental, pra mim iniciar aí no marketing digital, e tô muito grato, cara, tô muito grato a ti, pelo apoio aí, pelo suporte que você tem dado aí, pelo seu curso, que é muito completo. Beleza, Luke? Valeu! Um abraço, cara!